Surpresa! O surpresa não é pra mim, tá? Fiquei sabendo 24 horas antes que eu ia pregar. Falei, seu o que me dizer? Pode, você não estravar, vai ser bom. Que privilégio estar na casa de Deus, né? Amém. Privilégio poder adorar, poder louvar da forma que foi e sentir o Senhor tocando nos nossos corações. Mas isso pra mim não tem preço. E o que minha mãe falou aqui antes, ela nem sabia da palavra, mas ela foi totalmente de encontro ao que o Senhor me orientou a falar aqui pra vocês hoje. Então, antes de tudo, eu peço que vocês tenham as suas mãos aqui em direção e olhem pra Brantinho. Senhor, em nome de Jesus. Abra janelas dos céus, papai, nesse lugar. Mais ainda, se não caro, pai, a janela dos céus aqui. Que eu não vim da Tua glória, estou nesse lugar, papai. Tenho misericórdia da minha vida, Senhor, que eu não fale nada. Mas que o Teu Santo Espírito use a minha boca e use a minha vida pra falar pro Teu povo, pai. Porque nós precisamos de Ti. O Senhor é tudo que nós precisamos. O sacrifício foi Teu. Então, Senhor, eu te peço, eu te empolgo. Que eu diminua e seja nada. Pra que o Senhor seja tudo nessa manhã aqui pra nós. Fala conosco, Deus, nos ministra. E transforma as nossas vidas, Senhor Pai. Transforma o nosso entendimento, toca na nossa mente, na nossa compreensão. Nos dá sabedoria, nos dá a mente de Cristo, Deus. Nós precisamos entender o que é o Evangelho. Nós precisamos entender por que nós estamos aqui, por que nós te servimos, por que nós te seguimos, Pai. E só a Tua Palavra pode nos dar resposta. E só o Teu Santo Espírito pode nos ministrar. Então, Senhor, que hoje seja uma manhã de cura. Que hoje seja uma manhã de libertação. Que hoje seja uma manhã de milagres, prodígios, maravilhas. Seja uma manhã de amor, que é o bom Espírito. Nós somos totalmente Deus. Nós nos entregamos diante da Tua presença. Nós chamamos. reconhecemos que só a Tua é dívida. E toda a honra, toda a glória, e todo o louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou saber que, por favor, você está sempre tendo a reverência a palavra de Deus. E olha a sua Bíblia. Primeira Coríntios 1. E já deixa a sua palavra no gatilho aí, que a gente vai usar bastante ela hoje. Então, já pega a espada e não solta ela. Amém. Primeira Coríntios 1. Aliás, no capítulo 1, versículo 25. Amém. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, perdi, irmãos, a vossa locação, que não são muitos os sábios sem batalho. Nem muitos os poderosos. Nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo. E as desprezíveis. E as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne siga ali perante Ele. Amém. Pode se acertar. Eu já falei para alguns que a gente se encontrou nessa semana que a gente voltou de Israel. Que eu descobri um propósito para a minha ida para Israel num avião. Aterrissando já na operação. O avião estava descendo. Aí eu fui guardar minhas coisas. Peguei a mochila para colocar embaixo da cena. Na frente ali. Aí o Senhor falou. Deve estar. Abre a vida. Falei. Senhor. Eu não estou descendo aqui. Falei para guardar. É. Abre a vida. Tá bom. O que eu faço com a vida aberta? Primeira Coríntia. Zoom. Tá bom. E aí eu li. Não com o versículo 25. Mas desde o versículo 18 até o último. E ali ele me ministrou sobre a loucura da pregação. A gente. Até eu. Muitas vezes. Quando eu tenho oportunidade de vir falar para vocês. Eu me cobro. E oro muito. Para que Deus derrame sabedoria. Para que eu possa falar alguma coisa que vai te servir no seu dia a dia. Depois de você sair daqui. Ou alguma coisa que eu vi me serve. Ou então alguma coisa que até eu mesmo tenho que começar a viver. E aí enquanto eu estou estudando. O Senhor me ministra e eu falo. Nossa. Eu vou fazer isso. Só que aí. O Senhor falou. Você tem que buscar sabedoria. Mas agora é a hora. E você entendeu o que é a loucura da pregação. O que é a loucura da cruz. Por que que Deus. Ele confunde as coisas sabedas desse mundo. Por que que o que parece. Na verdade. E muitas vezes não é. Por que que ele escolhe as coisas que não são. Para confundir as que são. E é essa a loucura da cruz. Porque a gente muda de vida. E aí os sabedores desse mundo. Ficam. Confusos com a gente. Porque a gente está feliz. Em um momento triste. A gente está vivendo alguma coisa. Que a gente chama de deserto. Então eu estou no deserto. Mas como é que você está cantando? Mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Isso para mim é tudo. E aí a gente. Vive coisas que confundem. A tudo e a todos. E aí. Quando a gente chegou a Israel. Foi uma mistura assim. De surpresas. De sentimentos. De conhecimentos. Históricos. E uma coisa que me chamou a atenção. Porque eu pensei. Caramba. Jesus andando aqui. Jesus convivendo com esse pessoal. E os costumes de Deus. Como que ele foi. Então assim. Exultivo. Como que ele. Chegou a meter no louco mesmo. Eu tenho essa linguagem mesmo. Eu faço parte do anário. Tá bom? Vocês entendem. Que isso que a gente é louco. Jesus era muito louco. Cara. Aí. A gente chegou lá. E viu. Presenciou ali no dia a dia. O costume judeu. E a gente percebeu que. É um povo que guarda as leis até hoje. É um povo que se importa muito. Com o que está escrito lá na Torá. Que o que pode e o que não pode. E ele vai seguindo. Ali. A risca. Alguns são mais ortodoxos. Mais fanáticos. Outros um pouco menos. Mas é um povo. Que se prende muito. Às leis. Ao fazer. A ponto de que. Se um prato leva uma carne. E outro prato leva comida saudável. Ele lava. Separado. Com bucha separada. Às vezes até em pia separada. Porque não pode contaminar uma ou outra. O prato não pode se contaminar. Mas ele pode. Enfim. Depois a gente fala sobre isso. E aí. Muitas vezes ele. Segue filho olho por olho. Dente por dente. Igual. Maria Madalena. Que pecou. Eles iam apedrejar. Aí Jesus já deu o primeiro. Na cabeça deles. Você quer apedrejar? Tá bom. Mas quem não pecou. Atira o primeiro. Atira isso. É bom. E. O judeu. Ele vai a lugares santos fazer as suas orações. Ele vai lá no muro. Que é uma bênção. Muro. O Senhor falou com a gente lá. Pela representatividade do lugar. O muro do tempo. Enfim. Ele vai na tumba de Davi. Fazer oração. Ele vai na sinagoga. Ele fica lá. E ele olha. Se deixando. Assim. Porque. Segundo eles. O corpo. Ele tem que estar vivo. A palavra de Deus é viva. Isso é muito legal. Só que ele se prende muito. A esse tipo de coisa. Sabe? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que demonstrar? Aonde eu tenho que ir? Para ser mais um do que o outro. E aí eu entendi. Que quando Jesus chegou. Por isso que ele. Foi tão louco. E tão sábado ao mesmo tempo. Porque ele trouxe uma compreensão. De que peraí. Você está fazendo uma coisa. Religiosamente. Você está repetindo a minha oração. Mas cadê a sua ação? O que que você está fazendo? Cadê a sua reflexão. Diante do ser que você é. Internamente. E... Em alguns lugares. A gente sentiu muita presença de Deus. A gente viveu a experiência do mar. Todo mundo sabe aqui da experiência do mar? Conta. Quem não sabe? Eu vou ter que contar ainda. Mas para contar como foi todo mundo que viveu. Eu ganho cinco minutos da pregação. Amém? Amém. A gente estava em frente ao mar vermelho à noite. E o Senhor falou muito tempo com a gente. Falando sobre a história de Moisés. De onde ele saiu. De direção. Como que veio o faraó. Atrás dele. Aonde que tinha aberto o mar. Essas coisas. E aí do nada ele parou. E falou assim. Mar. Vem me contemplar. Vem me cumprimentar. E o mar estava totalmente parado. Totalmente parado. Não passou o mar. Não passou ninguém nadando. Não ventou. O mar estava indo naquela direção. Ele começou a vir nessa. E formar ondas. E as ondas começaram a fazer barulho. E aí o Senhor falava. Mais forte o mar. E viu uma onda mais forte. E fazia mais barulho. A gente tem um áudio. Aparece barulho no áudio. Eu vou colocar no zap. Eu vou colocar no zap. Todo mundo está no grupo da igreja. Quem não estiver. Pede para a panela. Pede para a panela. E o mar subiu. O mar veio contemplar Deus. Isso foi a primeira noite. Que a gente estava lá. Eu na ouro. O pessoal que estava. Mais noites. Eu falei. Mano. Já valeu a viagem. Porque aí depois. O Senhor parou de falar. Aí. O mar acalmou. Aí ele voltou. Aí falou. Para que vocês saibam. Que sou eu. Mara. Vem me cumprimentar. O mar subiu de novo. Aleluia. Irmãos. Eu uso óculos. Eu estava de óculos na hora. Todo mundo aqui viu. É verdade o que eu estou falando? Estava Santa, Alex, Naô. Estava Santa, Alex, Naô. A gente. Irmãos. Deus fez o mar subir. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi isso. Eu posso assegurar para vocês que é verdade. Deus não precisava fazer isso. Ele não precisa se provar para a gente assim. Mas como. Foi conveniente ao Senhor. Dar uma demonstração do poder dele. Para que a gente chegue aqui. E fale para você. Que você está aqui por uma verdade. Uma verdade que vai transformar a sua vida. Vai fazer coisas diferentes naturais em sua vida. Glória. Ou você acerta. Todas as vezes que você sai da sua casa. E vem buscar esse Deus. Porque ele é todo poderoso. Amém? Amém. E. Jesus mostrou ali ao de Deus. E meu. Não adianta você fazer. Tudo isso. Se o seu coração não estiver alinhado. Com o propósito de Deus. Com o coração de Deus. E aí. Em Mateus 23.1. Essa daqui é bem rápida. Então eu vou ler para acelerar. Preste bem atenção. Mateus 23.1. Então Jesus falou a multidão. E aos seus discípulos. Dizendo. Na cadeira de Moisés. Estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas. Pois. Que vos disserem. Que observeis. Observais. E fazeias. Mas não procedares. Em conformidade. Com as tuas obras. Porque dizem. E não fazem. Ou seja. Está vendo aqueles caras. Falando um monte de coisa. Até bom o que eles não falam. Só que eles não fazem. Então eu vou te dar um exemplo. Não serve esse cara. Porque eles falam o que não fazem. É. Uma hipocrisia. Pois atam. Fares pesados. É difícil de suportar. E põe aos homens os homens. Eles porém. Nem com o seu dedo. Querem move-los. E fazem com todas as obras. Afim de serem vistos pelos homens. Pois trazem lágros. E lágros. E lágros. E as franjas. E as franjas das suas vestes. E em alguns primeiros lugares. Nas ceias. E nas primeiras cadeiras da sinagoga. E as saudações. Nas praças. E ao serem chamados pelos homens. Rabir. Rabir. Vós porém. Não sejais chamados Rabir. Porque um só é vosso mestre. A saber o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra. Jamei vosso pai. Porque só um é vosso pai. O qual está nos céus. Nem vos chameis mestres. Porque um só é vosso mestre. Que é Cristo. O maior dentre vós. Será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar. Será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar. Será exaltado. Amém. Eu chamei essa pregação. O senhor é. De confundindo os sábios. Confundindo os sábios. Como que chega uma pessoa. Que fala. Que exaltava esse humilhado. Que se humilhava esse exaltado. Que ele escolheu as coisas loucas. Para confundir as sábias. Para confundir os inteligentes. Isso não tem outra explicação. Se não o sobrenatural. Se não a loucura do sacrifício. Se não a loucura de Deus. E. Eu falo que Jesus era muito louco. Porque ninguém peitava os caras. Ninguém chegava para peitar os caras. Porque eles eram dominados por Roma. Roma. Tinha o domínio de Israel. Não tinha o domínio de Israel. Não tinha o domínio de Israel. Que coletava impostos. Só que eles queriam fazer o mínimo alerta possível. No povo. Então. Deixou que o povo continuasse. Fazendo o que fazia. Os judeus continuassem nas suas sinagogas. No tempo. E. Estavam interessados na prosperidade desse povo. Só que as leis. Viam da sinagoga. Viam dos tempos. Viam dos sacerdotes. As leis do povo de Deus. E aí depois eles levavam. Para a autoridade de Roma. Para que isso foi de lugar. Por isso que Jesus. Foi para Pilates. Foi para Pilates. Foi para Pilates. Foi para Pilates. E aí. Depois o povo decidiu. Mas. Ele falava. Desses sacerdotes. Desses fariseus. Com conhecimento de causa. Porque ele cresceu com os caras. Ele cresceu vendo essa hipocrisia. Que estava instalada na igreja. Ele cresceu vendo. Pessoas. Sabendo aqui. O que era certo de fazer. Mas na hora de praticar. Fazer errado. Ele falou. Pera aí. Ele disse. Entendendo errado. Deus deu uma lei. Para você ser. Não para você ter. E. Hoje. Fazendo um paralelo. Com a igreja. Com a nossa vida. Com o que a gente. Muitas vezes. Onde aí fora. O que a gente tem que fazer. Assim. No passado. Eu vejo que. A igreja de Cristo. No Brasil. E no mundo. Ela precisa entender. A loucura. Da cruz. Nós. Muitas vezes. Buscamos. O sobrenatural de Deus. Isso é muito importante. Quando a gente busca. O sobrenatural de Deus. A gente vive. Experiências. Sobrenaturais. Só que. A gente não pode. Buscar. O sobrenatural de Deus. Sem ter o conhecimento. Do natural. Que ele já colocou aqui. E ensinou a gente. Na Bíblia. A nossa igreja. Tem o privilégio. De ter o dom profético. Isso é uma coisa. Dada por Deus. E nós somos. Escolhidos a dedo. Só que. Se a gente não tiver. Bíblia. Irmãos. Se a gente não tiver. A palavra de Deus. Se a gente não tiver. Intimidade. Se a gente não parar. A Bíblia. Com um livro de regra. Que se eu não fizer isso. Eu não vou para o inferno. Se eu fizer isso. Eu vou para o céu. E começar a ver. Como algo. Que vai ajudar. No meu dia a dia. Para eu ser uma pessoa melhor. Para eu mostrar o amor de Deus. Para os outros. Isso sim transforma a nossa vida. Quantos de nós. Já não recebemos profecia. E esquecemos. Essa palavra. Ela não pode ser esquecida. Ela jamais. Vai ser tocada. Jamais. Essa palavra é santa. E ela transforma. O evangelho significa. Boas nomes. As boas nomes. Que Jesus. Vem trazendo aquele povo. Por isso ele dividiu a história no meio. Por isso que nós vivemos. Antes e depois de Cristo. Agora. Na nossa vida. Nós também podemos. Tomar a decisão. De dividir a história no meio. Antes e depois de Cristo. Quando você descobre. Que Jesus Cristo cura. Liberta. Transforma. Restaura. E salva. A idade vem. E aí. Você quer honrar os seus pais. Não pelo que eles fizeram. Mas pelo amor que eles demonstraram. E a mesma coisa com Deus. Por que que eu não sei que é a Deus? Por que que eu devo amar a Deus? Simplesmente porque ele me amou. Glória a Deus. Como que eu consigo a minha satisfação no céu? Como que eu consigo compreender que eu já sou feliz? Quando eu sei. Que ele levou sobre si. Todas as minhas eternidades. E pelas suas pisaduras eu sou salado. Pelo sacrifício de Jesus. Muitas pessoas foram. Convencidas da mudar de vida. Durante. Os três anos de ministério dele. Muitas pessoas foram curadas. Libertas. Transformadas. Entenderam isso. Tiveram essa compreensão. E elas foram convencidas a amar. E ajudar as outras pessoas. A igreja vivia em comunidade. Ela prestava atenção. Na necessidade do outro. E ajudava-se. Dispunha. Era a primeira coisa que eles aprendiam. Quando. Não existia nem um homem cristão. A se importar com o outro. A orar pelo outro. A falar sobre sacrifício para o outro. E aí eu fiquei pensando. O que que separa a igreja de hoje. Da igreja de antinamente. O que que separa a gente. Disso. Você sabe uma das principais coisas. Que a gente não consegue viver em comunidade. Como a igreja de antinamente. Qual que faz uma das principais coisas. Porque muitas vezes. E eu digo muitas. Muitas. A gente vem na igreja. Consegue o nosso testemunho. E a gente não dá testemunho lá fora. Para quem não conhece Jesus. E quando alguém conhecia Jesus. Antinamente. Chegava e falava. Cara. Eu conheci um cara que mudou minha vida. Que mudou minha história. E você precisa conhecer ele. Porque ele faz milagres. E ele venceu a morte. E o túmulo está vazio. Você precisa conhecer ele. Porque ele mudou totalmente minha história. Eles faziam isso. E a gente tem vergonha de contar o testemunho aqui. Para outros que já são crentes. Imagina lá na fora. O que acontece com a gente? Eu vou pedir uma licença para Deus. Deus. Você pode dar uma volta ali no Largo dos Áfricos. A gente vai falar uma coisa particular. Que já o senhor volta. Tá bom? Que raio de cristão que a gente é irmão? Aonde que está o nosso coração? Aonde que a gente se perdeu no meio do nosso individualismo? Aonde que a gente se perdeu no meio do nosso egoísmo? Que a gente vem para a igreja achando que Deus é um iFood. Aonde na história ficou isso? Porque muitas vezes eu me dirijo a Deus só para pedir coisa que eu acho que é boa para mim. Às vezes nem é. E quando ele me dá eu fico ferrado com ele. Não vou na igreja. Aonde foi que a gente se perdeu? Pode voltar, senhor. Existem três tipos de gratidão. A gratidão quando alguém faz uma coisa boa para você. E você se sente grato. Então você fala obrigado. Às vezes você quer até retribuir o que a pessoa fez. Segundo tipo. Às vezes acontece uma coisa muito ruim. Mas poderia ser pior. E aí você fala graças a Deus. Fala assim. Aham. Eu espero. Chegar na igreja eu vi. Tudo vai dar certo na sua vida. E você. Amém. Aleluia. O senhor vai prosperar a sua casa. Aleluia. Abre ele. Jesus tinha todos os motivos para não ser grato. Ele nasceu em uma manjedoura. Num domínio de Roma. Perseguido por heróis. Correndo risco de vida. Ele já nasceu. Ele cresceu. Perdeu o pai dele cedo. Virou órfão. Ele só fez coisa boa. E foi condenado por isso. E um dos doze amigos dele ainda traiu. O que Jesus tem que agradecer a Deus, irmão? Na nossa noite. E ele ainda falou. Você ainda foi com a tua vontade. Porque esse é o propósito. Isso estava escrito. E tem que acontecer. Porque existem pessoas. Apargadar essa boa vida. Que precisam de mim. Que eu não preciso morrer por elas. É necessário que isso aconteça. Que eu vejo essa morte no terceiro dia. Para mostrar que eles têm vida todos os dias. É necessário que eles cheguem lá. E vejam o túmulo vazio. Para ver que eu tenho poder. Para fazer o que eu quiser. Para ver que eu posso. Transformar o coração deles. Eu jamais poderia falar. Nessa ótica obrigado, padre. Porque a gente chega aqui. E só esperar. E não vou ouvir coisa boa. Paul de Silas. Por exemplo. Áfios 16, 19 a 34. Ava seu amigo, por favor. Eu lembro ele agora. Continua ou para? Havia uma escrava que lá tinha adivinhação. E aí Paul de Silas chegaram lá e libertaram a moça. Só que aí deu uma treta isso aí. E vem dos seus senhores. Que a esperança do seu grupo estava perdida. Penderam Paul de Silas e levaram a praça a presença dos magistrados. Eles ganharam dinheiro para as adivinhações da menina. E apresentando-os aos magistrados. Disseram. Esses homens, seres judeus, perturbam a nossa cidade. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar. Visto que somos romanos. Naquela época tinha uma lei que se o prisioneiro fugisse, o prisioneiro era morto. Ele tinha que guardar o prisioneiro com a sua própria vida. E aí Paul e Silas chegam lá. Na cidade. Fazem uma coisa boa. Libertam a moça. E eles ainda assim são presos, açoitados. E ficam numa posição totalmente desconfortável. Com o pé amarrado no tronco. Então se você quer ficar em pé, você tem que estar ali com o tronco. Você quer sentar. Como? Aí você vai deitar também. Que recompensa é essa? De pregar as boas ondas. E aí a palavra de Deus continua falando. Em perto da meia noite, Paulo e Silas oravam que estavam indo a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto. Que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o cárcereiro e vendo abertas as portas da prisão. Tirou a espada e quis matar-se. Cuidando que os três já tinham fugido. Mas Paulo clamou. E pedindo luz, saltou dentro. E todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tiramos para fora e disse. Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo será salvo e escolhi a tua casa. Aleluia. Uma coisa que chamou atenção nessa passagem. Paulo e Silas. Na prisão. Com o couro todo aberto. Porque o açoite naquela época não era só o couro. Isso machucava de verdade. Então, talvez eles estavam em carne viva. E ali tem que ficar naquela posição desconfortável. O que a gente está lá até hoje? Qual que seria normalmente a nossa atitude, a nossa atração? Não, você tem que orar por liberdade. Você está preso, você tem que orar para se livre. Porque é Jesus, ele vai nos libertar. Tem que ver. Mas irmãos. Eles não fizeram isso. Eles ao invés de orar por liberdade. Eles adoravam. E eles adoravam o que aconteceu no nome de Deus. Louvando e agradecendo. Eles não estavam cantando. Restitui. Eu quero que ele viva. Não é? O Senhor não quer nada. Eu quero que o Senhor que vá para mim. Então, o nome é o maior de todos. O teu nome é grande. O Senhor é digno de toda hora e toda hora do meu louvor. E se eu estou preso aqui, é porque o Senhor quis. Porque o Senhor permitiu. E eu vou passar por isso. Depois de agora eu vou voltar aqui mais. Porque uma vez que eu entreguei a minha vida, a ti, o Senhor é quem comanda. Eu só quero ser um instrumento na sua mão. E aí Deus manda o terremoto, pá, ele pega todo mundo. E aí que terremoto é esse que há no cadeado, né? Então, se os cadeados se abriram, e aí eu me imaginei naquela cena. Eu estou preso. O cadeado se abre. Depois que eu estou louvando a Deus. Ai, Deus, estou livre. Sai correndo, gente. Ó, fui. Ninguém nem me viu. E aí, o que que acontece? Paulo e Silas continuam lá. Só que olha que louco. O que que o louvor deles teve o poder de fazer? Tinha mais preso. E os presos não fugiram. Eles ficaram lá. O terremoto, ele não foi pra libertar Paulo e Silas. O terremoto foi pra libertar o carcereiro. Na aleluia. Glória a Deus. Porque ele achava que estava livre e não estava. E quem estava preso aos olhos humanos, estava livre. Porque tem Jesus Cristo. Tem o conhecimento das boas-novas, da loucura da cruz. Da loucura da pregação. Que negócio é esse? Como que eu posso estar feliz em uma situação dessa? É só tendo a paz de Deus. É só entendendo quem é o Messias. Quem é o Cristo. Só isso. E aí, depois, Paulo... Estava em Cesaréia e chegou um profeta, chegou nele e falou, ó... Se for pra Jerusalém, é uma prisão que te aguarda. Se fosse qualquer um de nós, ia chegar e falar, nossa, glória a Deus, hein? Ainda bem, o profeta revelou, não vou mais. É, ele falava, menta, não vou. O profeta chega lá e fala, ó, você vai ser preso. Não, Deus tá revelando, então, já entendi aqui. A profecia. Eu falava, menta, ó... É isso, né, Marga? Tô indo. E chegou, empregou, depois vai pra Jerusalém. Foi preso nele e depois Deus falou pra ele, ó... Seja corajoso, forte, com essa mesma força que você pediu a Jerusalém pra te mandar pra Roma. E aí, velho, com as próprias pernas pra Roma, que devia ser caro, devia dar uma bela, os caras tavam de olho nele, porque ele tinha virado o casaco, ele tava muito confortável. Ele não ia morrer, ele não ia ser preso. Ele era o cara que foi criado no tempo. Ele não tinha porquê ter essa treta na vida dele. Mas ele aceitou Jesus, Jesus transformou a vida dele e falou, não, eu vou. E aí ele vai ser enviado pra Roma, faz o que faz de Roma. Qual que é a compreensão que a gente tem de estar aqui, de seguir a Deus? O que que é importante pra mim? Muitos aqui, sei lá, vão... Vamos supor que a gente já é um médio de 40, 25 anos. São mais 50 pra frente. O que que realmente importa? O que vai acontecer nesse período do tempo ou pra eternidade? Que eu não tenho coragem de abrir mão de uma coisa aqui, momentânea, minha. Eu deixo o meu pecado ser recorrente. E mesmo conhecendo o amor e a palavra de Deus, ele vem uma transgressão. Eu faço coisas que Deus adomina por um prazer momentâneo. Sendo que eu não tenho noção do tempo que eu tenho pra viver eternamente com Ele. E aí eu vejo uma pessoa orgulhosa. Eu não deixo ninguém falar uma coisa atravessada pra mim que eu quero rebater. Numa oportunidade que eu tenho de mostrar Jesus na outra face. A outra face é só tomar uma porrada, irmão. A outra face é você ter sabedoria pra agir quando você é confrontado. Quando alguém na sua família falar alguma coisa que você não gosta. Quando algum dos seus amigos deliriam sua imagem. O que que você vai fazer? Vou devolver, porque o cara é idiota. Eu vou lá, vou bater nele, vou... Deligrei a imagem dele. Porque ele fez isso pra mim e quem faz isso comigo. Veja que quem nos justifica é Deus. E aí eu sei que o meu tempo tá acabando. Mas olha só o que Jesus falou pros escribas e fariseus em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Pois que dizem mais a hortelã, o ondo e o cominho, e dizem mais o mais importante da lei. O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos. Que coais o mosquito e embolizam o carnelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Pois que limpais o exterior do copo, do prato. Mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato. Pra que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Pois sois semelhantes aos sepulcros calhados. Que por fora realmente parecem formosos. Mas interiormente são cheios de ossos, de mortos, de poder mundiço. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens. Mas interiormente está cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus está a todo momento mostrando o vetor, mostrando o caminho. Você pode ser justo. Eu tenho muitos defeitos. Eu acredito que muitos aqui têm também. Então, que essa palavra, ela entra no seu coração, presta a reflexão. O que a gente está fazendo com o nosso interior? Contem-se a nossa dirigir aí. Como, o que Jesus estaria no meu lugar? Será que eu tenho sido um hipócrita para as coisas de Deus? Ou então um hipócrita comigo mesmo? Achando que eu tenho implantado coisas boas e na verdade, não. Achando que, porque Deus me abençoou, Ele está muito feliz comigo e eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. A gente não vai pregar aqui o que você tem ou não fazer. Mas a palavra da verdade, a vida sagrada, ela nos orienta. A como enxergar essa loucura. E como ter, não só sabedoria, mas o sobrenatural de Deus. Porque serve todo o entendimento para a gente fazer a diferença. Para que a gente tenha coragem de sair e contar as coisas, as maravilhas que Deus faz com a gente. A gente estava falando, a gente participou do encontro aí, e a gente estava falando, se cada um trouxe uma pessoa, todos tem testemunhos, todos. Você não precisa sair da rua gritando, ah, se converte. Você vai viver, como eu já vi algumas vezes na praça aqui. Mas as outras pessoas vão ser influenciadas pelo poder de Deus, pelo testemunho de Deus que você dá no seu dia a dia. Seguindo o garrafa 5.22, eu não vou ler agora porque o tempo está avançado, mas... O que o Senhor espera da nossa vida? Que a gente entenda. Que a gente se entenda como um pecador. Que não tem luz e precisa da luz dele. Que a gente não conhece a diferença, que a gente precisa conhecer mais. Que a gente dê outra face, às vezes vai doer. Às vezes vai ser um julgamento, ou qualquer coisa que seja. Mas quando você tiver a oportunidade de devolver, você mostra a alma de Deus. Que a gente tem a palavra da verdade nos lábios. E tem a palavra certa do Senhor para aconselhar as pessoas. A gente só tem a palavra certa do Senhor se a gente falhar com quem Ele é. E Ele deixou a palavra de Deus para isso. Que a gente saiba que o sobrenatural é uma opção de cada um de nós. E à medida com que a gente se doa, a gente vai viver ou não. Eu falo sempre que a minha vida mudou depois que eu conheci o Zaria 551. Comprar e comer e sem dinheiro e sem preço. Eu já era da igreja, irmãos. Eu já tinha me acaminhado com Deus. Eu já fazia outros tipos de milagres e testemunhos na minha vida. Mas quando eu conheci essa palavra. De que eu não preciso de dinheiro e de preço para comprar o que eu quiser. Começaram a acontecer testemunhos. A gente viu é bonito, mas eu não tenho força, eu não acredito. Nunca você vai, não é, não sei lidar com as pessoas. O que você pensa em você? Independente de tudo isso, eu tenho uma boa palavra para você. Jesus veio justamente para isso. Ele transforma justamente essa palavra. Então se você acha que não consegue se libertar de algum pecado. Ou de algum costume que você tem. Ou de qualquer coisa. É aqui. Exatamente esse lugar que você deve estar. Exatamente esse Deus que você deve servir. Porque o amor dele. É maior do que isso. É maior do que todos os nossos pecados. E ele fala. Que onde abudou o pecado, superabudou a graça. Então ele tem muita graça para a sua vida. Ele quer você perto. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer te mostrar essa paz. Esse amor. Ele quer te usar. Ele quer te revelar essa palavra da loucura da terra. Fica de pé, meu irmão. Jesus, ele pode resolver todos os seus problemas. Ou ele pode não resolver todos e deixar alguns para que você aprenda. Ou ele pode não resolver nenhum de cada. Para que você entenda. Que a presença dele. É o que vai mudar essa situação dentro do seu coração. E o peso dessa situação. Simplesmente não vai pesar mais. Porque ele já carregou esse parque. Então não abra o seu coração hoje. Para receber essa paz. Recebe todo entendimento. Abra o seu coração hoje. Para simplesmente tirar esse parque que não pertence a você. Isso não é seu. Ele já levou na cruz. Isso está... Jesus, ele já tirou isso do seu ombro. Quando ele morreu por você. E às vezes a gente quer carregar isso. Mas não precisa. Tira então agora. Feche seus olhos. Tira esse parque do teu ombro agora. Isso não é seu. Fala com o Senhor agora. Senhor. Quantas vezes, Pai. Nós queremos ter um relacionamento contigo totalmente individualista. Quantas vezes a gente não compreende senão da profundidade do teu sacrifício. Deus nos faz compreender, Senhor. A loucura da cruz. Nos faz compreender, Pai. Isso que confunde os sábios. Jesus chegou para Pedro. Depois disso, o reto, Jesus chega para ele e fala. Pedro, tu me amas? Então, faz alguma coisa. Pedro, tu me amas? De novo. Faz alguma coisa. Tu me amas, Pedro. Tu sabe sim. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, faz alguma coisa. Porque Judas também falou que me amava. Você faz alguma coisa. Que as suas atitudes comprovam o seu amor por mim. Que o seu dia a dia comprova o seu amor por mim. E mostra que as outras pessoas estão pegando. Porque eu vou acendendo aos céus. Eu vou deixar o meu seu Espírito. E o meu seu Espírito vai te usar. Então, faz alguma coisa. Não seja passivo, Pedro. Não espere as coisas acontecerem. Não espere a tendência do céu e salve as pessoas. Porque eu quero te usar para salvar as pessoas. Não espere a tendência do céu e salve as pessoas. Não espere a tendência do céu e salve as pessoas. Não espere a tendência do céu e salve as pessoas. Não espere a tendência do céu e salve as pessoas. Não espere a tendência do céu e salve as pessoas. Não espere a tendência do céu e salve as pessoas. Não espere a tendência do céu e salve as pessoas. Não espere a tendência do céu e salve as pessoas. Não espere a tendência do céu e salve as pessoas. Não espere a tendência do céu e salve as pessoas. coração, se você quer sentir isso do Senhor e quer dar de vida a partir do momento que você sair dessa porta a gente vai orar com você não seria tímido quando rasga esse dano eu vou ser o primeiro que eu vou pegar as coisas a vida sem mim 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 a vida sem mim